Carnaval tá aí, não vai ter festa, mas tem o feriado e muita gente ir pra praia Ou até mesmo quem não vai pra praia, o que fazer? Eu vou te ajudar, trouxe umas dicas especiais E aí gente, se você vai ficar em casa, não fica triste, porque eu também vou dar uma solução pro seu carnaval, pro seu feriado Olha, tem vários jogos aqui na Praia de Pronto pra você sentar com a família, com a criança e se divertir Além dos jogos, tem ensino aí nessa casa, ou lá no mar, na praia, você tem as NERVs Tem várias opções de NERVs, da menor a maior Criançada que tá querendo um patinete ou patins, não tem problema, porque você também encontra na Planetron E tem os 15% que a loja concede pra você, pro seguidor Então, vem pro Planetron se preparar pro seu carnaval Você que tem piscina, que tal uma caixinha de som à prova d'água? A criança gosta de cantar? Olha que legal esse microfone no Bluetooth Que ele pareia em até 10 metros e ele muda a voz da criança E é óbvio, pra fazer sua caminhada na praia, ou fazer sua caminhada aqui na cidade também, precisa de uma musiquinha, né? Fone sem fio ou fone com fio, você encontra aqui na Planetron Pra as crianças também, olha que lindo esses coloridos Tem com fio, sem fio e tem o NETSET também mais profissional